Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vlog falando minha opinião sobre o que está rolando no YouTube, ok? Ok, let's go! Primeiro assunto do dia é os comentários, clichão no YouTube, desnecessários, que deveriam ser considerados spam cara, porque eu considero como spam? Porque o cara não agrega nada, só tenta, ele é tão oprimido fora, tá lá na escola levando surra, o xingado e essas coisas e chega e tem que desabafar, tem que fazer alguma coisa para incomodar alguém, então eu vou lá no YouTube, eu vou lá porque escreve, você é um cara lixo, não sabe nem dirigir, que alegria cara, ah meu Deus, estou me sentindo bem, se trata tá? Vá lá no médico e fala para ele, lá na escola estou levando uma surra? Estão dando uma lavada em mim? Estão me chamando de gordo? Estão me chamando de magro? Estão me chamando de tal? Olhudo? Sei lá o que estão se chamando lá? Porque só pode ser oprimido cara, ou na escola ou em casa, ou no trabalho, uma pessoa que chega, que está lá, um monte de pessoas dando documentário legal, tal, ou críticas construtivas e o cara chega aí, você não sabe dirigir, né? Puta, que pariu! Agregou muito, status, né? Status, para mim. Ah, essa galera deveria se tratar, eu já falei isso várias vezes, você deveria ver, consultar um médico, ou fale para o seu pai ver um médico também, e para você aí, para te ajudar. Eu não vou editar, eu não vou cortar, vai ser assim, direto e papo reto, ok? Segundo ponto, a galera que fica criticando os Youtubers, tem pessoas que estão ganhando a vida com o Youtube, e tem pessoas que não estão gostando disso. Por quê? Porque talvez tentou fazer um canal e fracassou, não conseguiu, o público que ele queria, não chegou no ponto que ele queria. Quem está com um canal no Youtube e não está querendo ganhar dinheiro, aqui ó, aqui ó, mentiroso, falando que não quer ganhar dinheiro. Sonho de qualquer um que está assistindo a esses vídeos de gamers, ser gamer também e ganhar dinheiro com isso. Já vi muitas pessoas criticando outros Youtubers. Por quê? Porque inveja, cara. Inveja está matando, velho. Para com isso, em vez de ficar criticando os outros, tipo, eu já vi várias pessoas aí, muitas pessoas me falaram, vou dar um exemplo, né? Ô, David Jones fica lendo as notícias dos sites e falando qualquer merda. Cara, ele não fala qualquer merda, não. Isso aí é inveja que está te deixando cego, cara. Isso aí é inveja, cara. Você não vê que ele está conseguindo trazer diversão para a galera, lendo uma notícia para eles. Mesmo assim, faça melhor ou faça igual, só faça igual. Não vou pedir para você fazer melhor. Faça igual. Faça igual e vem depois falar comigo, beleza? Parem de criticar os outros e aprendam dos outros. Pega aí uma lição, vê como que ele está fazendo, o que está sendo, o que está deixando os inscritos deles? Elis gostando disso? Em vez de ficar não me mimimi o tempo todo. Isso aí é um negócio de fracassado. Se você quer subir na vida, vou te falar uma coisa. Se você quer subir na vida, você tem que se agarrar e colocar seu coração e parar de criticar os outros. Ok? Eu não cheguei nesse ponto Que eu tô hoje em dia Eu não tô falando que o meu canal é o gigante, é o grande O meu canal tá andando bem, graças a Deus Mas se cheguei nesse ponto É porque lutei por isso Se David Jones chegou no ponto onde ele tá Porque lutou Se Silêncio Gamer chegou no ponto onde ele tá Porque lutou Entendeu Não sei como eu explicar isso pra vocês Não sei como eu explicar Ninguém chegou e me falou assim Pega aqui, essa aqui é a receita Pro sucesso Quer fazer sucesso? Tem que fazer isso, isso, isso Não, eu pesquisei, eu lutei pro meu canal Se eu tô postando 10 vídeos Por dia, o problema é meu, não é seu Tem pessoas que ficam criticando até isso Ah, fica botando Minha vídeo por dia Se meus inscritos tão pedindo mais Eu dou pra eles, se você não consegue fazer igual Não posso fazer nada Beleza? Uma dica Se quiser mais dicas Deixa no comentário aí Eu posso te ajudar também Mas vamos parar com essas críticas Destrutivas Tá destruindo o YouTube Tá destruindo a comunidade Aí começa a briga Um xinga do outro Um xinga do outro Xinga do outro Né? Triste isso, cara Mas isso aí Foi meu desabafo de hoje Se vocês querem ver mais Desabafos Do Alien Estou deixando os comentários Marca como gostei A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Fui Sam, I am Tchau 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 Tchau